A CIDADE NO BRASIL Os patrulhos oceânicos O navio foi integralmente construído em Portugal por estaleiros de Ana do Castelo O que constitui um motivo de orgulho para todos nós Estamos neste momento de navegar ao lago da costa portuguesa E concluir uma fase intensa de treino Molho exterior 3, 4, 3 Entremos pela primeira vez na Barra de Lisboa Atacando a base naval na próxima sexta-feira, dia 29 de abril Em meu nome e em nome da concessão de Ana do Castelo Convido-vos desde já a recetar o navio Durante as festividades do Dia da Marinha E irá ver desculpa Abertura